Música Valores da Terra Apoio cultural, balas e móveis O seu sonho da casa própria Mais próximo de se realizar No centro de Camboriú Anexo ao posto Irmãos da Estrada Valores da Terra Música Olha aí gente, estamos começando por aqui o programa Valores da Terra Como sempre agradecendo, você que está em casa, você que nos acompanha Obrigado pela sua companhia Obrigado pelo seu carinho Nesse programa nós estaremos mostrando O 15º Encontro da Felizidade Onde reúne Diversos países E a gente esteve por lá gravando Um pouco dessa festa Também o show do Roy Caetano Que faz um tributo ao Roberto Carlos Que estará nesse programa E também teremos nesse programa A presença da banda Acústico Black Que estará conosco aqui Para abrilhantar Ainda mais O nosso programa É um minutinho só E a gente já está de novo Segura por aí Música Venha realizar seu sonho da casa própria Na Palas Imóveis Financiamento através do plano Minha Casa Minha Vida Apartamentos com dois dormitórios e churrasqueira Por apenas R$ 130 mil No Residencial Ilha da Madeira Com entrada facilitada Exclusivo lançamento Palmares 3 Sobrados com porcelanato Acabamento em gesso Próximo ao Parque Linear em Camboriú Um ótimo investimento Conheça também o Residencial Riviera Fino acabamento Palas Imóveis Construtora e incorporadora Acesse nosso site www.palasimóveis.com.br Música Olha aí gente Estamos voltando do programa Valores da Terra E mais uma vez Eu quero agradecer Você que está em casa Você que nos acompanha Eu quero agradecer A O pessoal Da pizzaria Parioca Que nos emprestou Esse local Para a gente estar Gravando Esse programa Obrigado pelo carinho Obrigado por esse espaço Que está acendendo Valores da Terra Estamos aqui com a moçada Da Acústico Black Que estará Lá nesse programa E vai nos contar um pouquinho Da história Dessa banda Tudo bem Davi? Opa, tudo bom? Estamos com o Davi Com o Diego E também Com o Leandro Quando começou O Acústico Black? O Acústico Black Ela começou em janeiro Em janeiro É recente então É tudo uma meninada Isso vem de um trabalho Que eu já venho fazendo Com releituras de música Já há 4 anos E aí veio a necessidade De juntar o baterista Juntar o baixista Para fechar o som Ficar legal O Diego já nos conhecemos De alguns carnavais Né Diego? Muito tempo O Diego é filho De um grande amigo Da gente Aliás Nós fomos Os percussores Da banda San Marino No Rio Grande do Sul Fomos Um dos fundadores O Joel Que tocava O trabalho também O pai do Diego E a gente Teve oportunidade Eu tive oportunidade De ver o Diego Pequenininho Né? Tocava o violão Já tocava o violãozinho dele Gostava Mas me conta aí Qual é o propósito Dessa banda? Agora Essa Acústico Black Ela surgiu Devido a necessidade De fazermos Uma releitura Releitura Dos anos 60 Aos anos 90 Essa proposta Que nós levamos Música para dançar Música para Festa mesmo Porém com Um repertório Mais Mais bacana Assim Com a linguagem Mais atualizada É isso? É E nem tanto Preservando as raízes Preservando É Então A gente faz um resgate A gente faz um resgate De canções Que ficaram atrás Esquecidas E a gente traz Para agora Com uma roupagem Diferente Mais dançante Com mais swing Mas com certeza Cada um de vocês Tem uma história Diferente Dentro da música Você começou Há quanto tempo? Eu comecei profissionalmente Em 96 Então desde 96 Eu venho Eu parti direto Para canções Prórias Então tenho Meu CD gravado Já Tenho o CD gravado E agora já estou Fazendo o repertório Para gravar o segundo CD Com David Evitch É banda Minha banda Essa galera aí Ah legal E estamos nesse trabalho Até A Pinheira Blues É uma canção Que vai estar No próximo CD E o que vocês vão cantar Para a gente Para começar Bem bacana Esse programa Vamos cantar Uma canção Do Elvis Evloz do Lava Fili Quer dizer que O Elvis não morreu Então Morreu né Mas a gente Traz ele de volta Com as canções Que a gente toca E vai acompanhar Então aí O Acústico Fleck Os Valores da Terra Põe aí com a gente O Acústico Fleck You'll never close your eyes Any more neckies Your lips There's no tender knees Like before Finger thieves You're trying hard Not to show me Baby Baby I'm oh yeah Feel lost And the love Feeling Oh that love Good feeling It was that love Good feeling Now it's gone Gone Oh There is no tender knees In your eyes It's me around For you It's me around Girl you'll start to Criticize everything I do It make you just feel like crying Cause baby Cause baby Cause baby Some people If you'll die You've lost That love Feeling Oh that love Feeling You've lost That love Feeling Now it's gone 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 Whoa Who Oh Baby Baby, baby, I can't down my knees for you If you wanna only love me like you used to do You have to love, love, love you every night and day So don't, 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 don't take it away Listen to me talk to, bring back that lovely feeling Oh, that lovely feeling, bring back that lovely feeling Now it's gone, gone, and I can't go on Oh, oh, oh Agradecendo a sua companhia, o seu carinho Você que está em casa, que está tomando seu chimarrão Fazendo seu almoço Obrigado pela sua companhia Quero dizer que além da TV Panorama A gente também está Na TV Cidade de Brusque E também no canal 6 da Via Cabo E no canal 28 da Via Max Nós estamos também No site www.tvdaqui.com.br Você pode acompanhar nosso programa E estamos aqui com o Acústico Black Que está nos contando um pouquinho da sua história Falando com o Davi Que o resto da moçada aí é meio tímido É que nem meu gaiteiro Só um pouquinho tímido É que nem meu gaiteiro Quando eu toco ele fica escondido Para não aparecer Davi me conta aí Mas vocês também fazem barzinho Trabalham em bar Sim, sim, nós trabalhamos Em bares, restaurantes Quando convidamos Quando convidados Nós participamos também De casamentos Festas Enfim, né Hoje nós somos músicos residentes Do Farol Porto Cabral Restaurante Sushi Bar Que fica lá nos molhos da Barra Sul No Balneário do Burio Então quem quiser assistir essa gurizada Se esse sábado E balança muito aquele bar Quando a maré está cheia Assim, né O ano novo foi meio cabuloso O baixista passou mal Ficou branco Ficou branco Conta aí, Diego Fiquei branco Sim Eles morrem para fora Dá um enjoozinho Então Mas só foi aquele dia Depois os outros dias ficaram tranquilos Aí a gente acaba acostumando também É que nem quem trabalha em navio Trabalha em navio Acaba acostumando com o balanço do mar Também que é uma coisa que é meio difícil de acostumar Mas então Você tem um trabalho solo teu, no caso Seu primeiro CD solo E tem ideia de gravar também como banda Sim, sim Agora o próximo CD Ele já vai sair como Davi Devitt e Banda Já vai sair Davi Devitt e Banda O primeiro CD foi somente Davi Devitt O álbum Nada Mudou Davi Devitt e banda Acústico Black Só e banda Só e banda O Acústico Black na verdade É uma junção de músicos para fazer música Para dançar, para animar mesmo Então dos anos 60, dos anos 90 Um revival de belas canções E você chega a fazer um trabalho característico De anos 60, anos 80 Caracterizado? Não, não, não Não nos caracterizamos Nós apenas fazemos relitura das músicas E passamos para os ouvintes Beleza então Então vamos ouvir mais uma dessa banda Que está Vamos lá então Essa canção é Sina 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 Pode oferecer para o Vai galera Sina do Djavan para vocês Na versão de Acústico Black Sina do Djavan para vocês Desejo Sina do Djavan para vocês Pura beleza do maiz, pura beleza de erguês A luz de noite prazer é irremediável neon Foi o grito do prazer, a feitaua, o réveillon O lua, estrela, o mar, sonho, o dom, saúde A fúria, esse dom virá la vida O sonho até girar o som, como querer Caetanear o que é de pongo O lua, estrela, o mar, sonho, o dom, saúde A fúria, esse dom virá la vida O sonho até girar o som, como querer Caetanear o que é de pongo Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo ensina Tu, maiz, pura rotina, James Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a loucura da natureza Pura beleza do maiz, pura beleza de erguês A luz de noite prazer é irremediável neon Quando o grito do prazer, a feitaua, o réveillon O lua, estrela, o mar, sonho, o dom, saúde A fúria, esse dom virá la vida O sonho até girar o som, como querer Caetanear o que é de pongo O lua, estrela, o mar, sonho, o dom, saúde A fúria, esse dom virá la vida O sonho até girar o som, como querer Caetanear o que é de pongo Olha aí, você está acompanhando o programa Valores da Terra Mais uma vez, agradecendo a sua companhia, o seu carinho Você que está em casa, você que nos acompanha sempre Quero mandar um super abraço pro meu amigo Nino Nino Informática, que nos acompanha sempre Também é o Paulo, da JP Elétrica Está sempre nos acompanhando Obrigado pela sua companhia E nós vamos chamar um pequeno intervalo Pros nossos apoiadores Daqui a pouquinho a gente já volta com Valores da Terra Fica por aí Ela já fez mástica Ela faz dinástica Ela faz dieta É gostosa Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada Foi modificada Ela ficou fantástica E estamos voltando com o programa Valores da Terra E agradecendo você que está em casa Você que nos acompanha sempre Obrigado pela sua companhia Vou mandar um abraço pro pessoal Dessa pizzaria Parioca Que está nos emprestando esse local Pra gente poder estar gravando esse programa E mandar um abraço então Pra Yasmin Que está aqui nos bastidores O Zé O Maicon A Deise Que é proprietária dessa casa Também o Flávio Que é proprietário dessa casa A gente quer agradecer mais uma vez Por você ter esse espaço aqui Pra gente estar gravando esse programa Você que não conhece Nós estamos em Camboriú É bem pertinho do KSBC Aqui A pizzaria Parioca Tá vendo o telefone tocar E o pessoal tá ligando pra pedir pizza Vamos voltar aqui pra Pra conversar com O Acústico Black Então qual é os propósitos Dessa banda pra adiante Agora Além desse novo trabalho De CD que vocês estão Estão gravando Independentemente do trabalho próprio Agora o Acústico Black Ela tá formada Idealizada já Pra fazer então canções Dos anos 60 Aos anos 90 Então a gente vai fazer Releituras De canções que ficaram perdidas Lá no fundo E vamos trazer A tona Com uma nova roupagem De preferência Uma roupagem mais dançante Claro Aquelas que forem As românticas Que a gente preza também Essa a gente vai fazer Um trabalho especial também Como nós fizemos Na música do Elvis Como a gente faz também Em várias outras canções Bacana Mas eu vou pedir assim Um pequeno espaço Pra vocês Pra mim mostrar Um cantor Que faz Um Um trabalho Muito bacana É Um tributo A Roberto Carlos Meu amigo Roy Caetano Vamos chamar Um pedaço Do show Que a gente Esteve acompanhando Lá no 15º Encontro Da Felizidade Lá na Santur E a gente vai acompanhar Um pouquinho agora Eu quero que vocês Acompanhem com a gente Esse super show Do Roy Caetano Acompanha aí com a gente 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 Vejam só Que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar Eu sou palhaço Sem querer Vejam só Que coisa incrível O meu coração Todo pintado E nesta solidão Espera a hora de sonhar Ah O mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos Todos representam bem ou mal Onde a farsa De um Palhaça natural Ah No palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei Entreguei o amor e o sonho Sem saber Que o palhaço Pinta o rosto Pra viver Mas vejam só E há quem diga Que um palhaço é No grande circo apenas Ladrão O coração De uma mulher Que um palhaço é Que um palhaço é Igual Onde todos Todos representam bem ou mal Onde a farsa De um palhaço é De um palhaço é Nada Mas vejam só Mas vejam só E há quem diga Que um palhaço é No grande circo apenas O ladrão Do coração De uma mulher De uma mulher Onde a farsa A farsa Aplausos Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não esqueci Pecados de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei Saudades, eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas São momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra vocês E as emoções E as emoções se ver O importante é que eu não esqueci O importante é que emoções eu vivi Com muito carinho Com muito amor Os nossos pais O nosso começo de tudo Como a minha Naquela casa simples Você falou pra mim Que eu não esqueci Que eu tivesse cuidado Que eu tivesse cuidado E não sofresse com as coisas Desse mundo Que eu era um bom menino Que eu trabalhasse muito Que o nome do meu pai Soubesse honrar e nunca Fosse um vagabundo Ainda não era dia Que você me dizia Deus te abençoe e te guarde E se mantenha sempre em sua companhia Eu te olhei nos olhos E te beijei a mão Eu disse amém E o meu abraço fez você Ouvir meu coração Vida minha Vida minha Recordações Recordações Esses seus cabelos brancos Bonitos Esse olhar Profundo E olhar Me dizendo coisas Num grito Me ensinando Tanto Do mundo E esses passos lentos Que agora Caminhando sempre Comigo Já correram tanto Na vida Meu querido Meu velho Meu amigo Sua vida Sua vida cheia De histórias E essas rugas marcadas Pelo tempo Lembranças de antigas Vitórias Ou lágrimas choradas Alvanhando Sua voz Macia Me acalma E me faz muito mais Do que eu digo Me calando o fundo Na alma Meu querido Meu velho Meu amigo Eu Já lhe falei De tudo Mas tudo isso É por pouco Diante do que sinto Olhando Seus cabelos Tão bonitos Beijo Suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Olhando Seus cabelos Tão bonitos Beijo Suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Tenho às vezes Vontade De ser novamente Um menino E na hora Do meu desespero Gritar Por você Te pedir Que me abrace E me leve De volta Pra casa E me conte Uma história Bonita E me faça Dormir Só queria Ouvir Sua voz Me dizendo Sorrindo Aproveite O seu tempo Você ainda É um menino Apesar Da distância E do tempo Eu não posso Esconter Tudo isso Eu às vezes Preciso Escutar De vocês Lady Laura Me leve Pra casa Lady Laura Me conte Uma história Lady Laura Me faça Dormir Lady Laura Lady Laura Lady Laura Me leve Pra casa Lady Laura Me conte Uma história Lady Laura Me faça Por mim Lady Laura Olha aí gente Eu quero falar agora Da pizzaria Parioca Que fica no centro De Camboriú E aliás Não sou eu Que vou falar Eu estou aqui Com a Deise Que é proprietária Dessa casa Que vai estar Falando pra você De como chegar aqui De quais as promoções De quais Os tipos de pizza Que você vai comer Aqui Tudo bem Eu queria que você falasse Pro pessoal Que está em casa O que vocês oferecem Aqui E como O pessoal faz Pra chegar Aqui na Pizzaria Parioca Chegar na Parioca É muito fácil Nós estamos praticamente No centro da cidade Aqui próximo ao HSBC Na rua Oposta à delegacia De polícia civil A Parioca Ela tem 101 sabores De pizza Nossas pizzas São saborosas Prove E aprove Nosso telefone É o 3365 5024 Nós temos A pela entrega E É muito gostoso Aqui Aqui você é recebido Com proviso Você se sente A vontade Traga sua família Participe Comemore É muito bom Estar aqui Dentro de 15 dias Aproximadamente Nós estaremos Com a promoção Sensacional Pra vocês Aguardem Vai ser Super bacana Todos vão gostar Nosso telefone Da tela entrega É 3365 5024 Ou 8478 9569 Música 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 Olha aí Gente que está acompanhando o programa Valores da Terra E Eu sempre agradecendo O seu carinho A sua companhia E lembrando que a gente está gravando esse programa aqui em Camboriú Por isso quero mandar um super abraço para o pessoal de Camboriú Que nos assiste sempre E com certeza É uma grande audiência Eu tive a oportunidade de gravar com um amigo meu há poucos dias E ele não acreditava muito na audiência do programa Daí ele veio cantar no programa E disse que o telefone dele não parou de tocar o tempo todo Durante todo o tempo que ele teve no programa Aí ele pôde medir um pouquinho da audiência do programa Graças a Deus Que você que está em casa nos assiste sempre Muito obrigado pela sua companhia Nós vamos chamar um pequeno intervalo para os nossos apoiadores Daqui a pouquinho a gente já está de volta com Valores da Terra É por aí Olá pessoal, meu nome é Wilson Lopes Sou cantor e apresentador E estou aqui para convidar vocês Assistirem todos os domingos Das 11 ao meio-dia O programa Valores da Terra Aqui pela TV Litoral Panorama Ouça agora um recadinho do Bruno e Marroni Que manda um abração especial para essa galera maravilhosa dos Valores da Terra Amo muito Santa Catarina Todos os domingos aqui no programa Valores da Terra Você tem o melhor da música de Santa Catarina e do Brasil Falou? Valores da Terra Apoio cultural, balas e móveis O seu sonho da casa própria mais próximo de se realizar No centro de Camboriú, anexo ao posto Irmãos da Estrada Valores da Terra Valeu gente, estamos voltando com o programa Valores da Terra E você pode acompanhar aí um pouco o show do Vai Caetano Daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de presenciar mais umas músicas do Vai Caetano Aqui no Valores da Terra Estamos aqui com o Acústico Black Voltando para falar com o Davi Davi, o que é o show do Vai Caetano? Bom, bom, bom Muito bom Super show, né? Mas voltando ao Acústico Black aqui Eu quero que você fale para o pessoal que está em casa Os contatos dessa banda para quem quiser contratar Para fazer o show, para fazer aquele trabalho que você acabou de nos falar Dos anos 60, dos anos 80 Claro, claro Então, estamos tocando em casamentos, formaturas Qualquer festa, qualquer festa, aniversário Se você quiser contratar Acústico Black E fazer esse trabalho lá O telefone é 4791582897 Também tem o telefone que é o 4796086870 Nós temos um site também que é o www.acusticoblack.webnode.com Lá tem a agenda e também tem as canções que nós tocamos e colocamos no YouTube Então lá tem um linkzinho para você ir direto também É, e você vai poder assistir Você que está chegando em casa agora Que não pegou as primeiras músicas dessa banda Você pode assistir também através do nosso site www.tvdaqui.com.br Gostaria de fazer mais uma consideração então Também falando que estamos abertos aí para patrocínios A gente sabe que é bem complicado essa parte Porém, nosso CD já está praticamente pronto Com as canções prontas E é só ir para estúdio e gravar E a gente está precisando de patrocínio Quem quiser patrocinar a banda Aí o pessoal pode ir Vai sair na capa do CD Sim, sim Nós temos já o projeto pronto A empresa que quiser receber esse projeto Pode entrar em contato comigo Eu passo o projeto e elas poderão então ajudar da forma que elas acharem conveniente Para o trabalho do David Evitch A banda que é o trabalho O som próprio Beleza então Nós vamos fazer o seguinte Vamos acompanhar mais um pouquinho do show do Roy Caetano Daqui a pouquinho a gente já volta para ouvir mais uma música Da banda Acústico Black Acompanha aí com a gente mais um trecho do show do Roy Caetano Acompanha aí Essa é do Roy Caetano Acompanha aí Hoje eu vou para recordá-la Cuanto quise a essa mulher Recordé sua despedida O triste dia quando se foi Ela se alejou em silencio Ela não me quiso falar Ela já não me queria E eu sofria de tanto amar Tu sabes quanto a quise Tu sabes quanto a amei E agora coração bajito Tu no fogo Lo vas a ver Tu sabes quanto a quise Tu sabes quanto a amei E agora coração bajito Todo o fogo Lo vas a ver Que deixou a porta aberta Por toda noite Que se meteu Hoje passo nos lugares Que com ela caminhei Me faz enviar o amor Me fazem voltar lembranças Do seu carinho Do seu querer Esquecer ela é impossível Esquecer ela eu não sei Se ela não está comigo Não é culpa minha Ela se foi Tu sabes quanto eu a quis Tu sabes quanto eu a amei Chora coração baixinho Que todo mundo já vai saber Tu sabes quanto eu a amei Tu sabes quanto eu a quis Tu sabes quanto eu a amei 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 Como que me afagas quando eu tenho medo Tu sabes quanto eu a amei 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 Se quer chorar Chora no meu colo Mesmo que te doa Não te coles mais Chora quando eu choro Quando me bagoas Pois afinal Vai mais ao longo Guarda um magoaço para mim Porque não reparte tua dor Enfim Sou o seu amor E não qualquer pessoa Se quer ficar Cuida no meu colo Que ele não diz nada Vai te escutar Como tu me escutas Cando amadurado E afinal A natureza nos fez tão iguais Às vezes uma lágrima quer dizer mais Do que uma vida cheia de palavras Quero ser Ser o teu colo O teu abraço amigo E ver tudo contigo Contigo Sabes bem Quando eu preciso nem sequer imploro É o teu colo Que eu chore Mas chore É o teu colo Olha aí você Agora você vai acompanhar com a gente Um pouquinho das atrações Do 15º encontro Da felicidade que aconteceu Aqui na Santura Você acompanha aí com a gente No Valores da Terra O quebrou-se legal Garota fenomenal Feito sucesso total E abafou no festival Eu logo entrei O bronze localizei Ela olhou e fiquei E pra dançar logo tirei O bronze então se revelou Mostrou ser maioral A turma toda até parou No rock'n'roll Nós fazemos um show Pronto cheio pronto pra cá Virei pronto pra lá A turma toda gritou E o rock'n'roll E o rock'n'roll E o rock'n'roll Continuou Como um banho de lua Fico pra cá como a neve Se o luar é meu amigo Sem surar ninguém se atreve É que eu vou sonhar contigo Ó, lua tão grande Tchim, tchim, tchim Raio de lua Tchim, tchim, tchim Raio do bem É o mundo Boa lua Ó, cândida lua Vem Toma um banho de lua E uma noite descendou E tua força da magia A magia do amor É tão bom sonhar contigo Ó, lua tão grande Tchim, tchim, tchim Ô, lua tão grande Tchim, tchim Tchim, tchim Tchim Honum Ó, lua群 Évite Mes, tchim Ó, lua Tchim Ó Prem Dem Amém. 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 E a gente sempre tentando melhorar esse programa, tentando trazer novos talentos, novos artigos. para desfilar no palco Valores da Terra e estamos hoje com uma banda inédita aqui, o Acústico Black está conosco aqui, nosso amigo Davi nosso amigo Diego Gaúcho o Leandro também eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa eles vão estar cantando com a gente aqui mais um pouco, mas desde já eu quero agradecer a companhia de vocês é uma satisfação tê-los aqui no programa e as portas do Valores da Terra estão abertas para quando vocês quiserem mostrar a sua arte o seu talento, a sua música quem sabe agora o próximo programa nós fazemos as canções inéditas do próximo CD seria um prazer a gente poder estar lançando aqui as novas canções da banda o que vocês vão cantar aí pra gente agora? vamos fazer essa canção que está no próximo CD que se chama Pinheira Blues que é um tributo a Santa Catarina é uma canção que nós dedicamos pra Santa Catarina então você vai acompanhar aí com a gente mais um sucesso aí da banda Acústico Black aqui no Valores da Terra fica aí com a gente viajando estrada estrada fora louco de vontade de chegar a chuva estava forte não dava para enxergar sete horas de viagem Rio Grande para trás chegava viajando estrada fora louco de vontade de chegar praia do rosa caropava estamos quase lá laguna é demais mas nós vamos para a pinheira praia do rosa caropava praia da pinheira flor e palim da ilha bela santo santa bela catarina oh yeah pinheira pacata pequena e fugir da bandaleira a noite na pinheira não teve o que fazer juntamos a galera coube todos no corcel o eilês no hall de caropava foi animal praia do rosa caropava praia da pinheira flor e palim da ilha bela santo santa bela catarina catarina oh yeah pinheira pacata pequena fúgios da bandaleira praia do rosa caropava praia da pinheira flor e palim da ilha bela santo santa bela catarina oh yeah pinheira pacata pequena fúgios fúgios da bandaleira pinheira pacata pequena fúgios da bandaleira pinheira pacata pequena fúgios da bandaleira se inscrever a gente está acompanhando o programa Valores da Terra mas você sabe que infelizmente nós temos um horário a cumprir e o nosso programa está chegando ao final mas antes de a gente se despedir Eu quero agradecer novamente a sua companhia nesse programa e dizer que você é a razão maior, a razão principal de a gente poder estar apresentando esses artistas nesse canal e podendo mostrar o seu talento, a sua arte. E você que é músico e quiser participar do nosso programa, você pode estar entrando em contato através do nosso e-mail ou através dos telefones que estão no seu vídeo. Na próxima semana nós estaremos de volta com novidades. Fica com Deus, um super abraço e a gente se encontra na próxima semana, no próximo programa. Muita força, muito amor. É o que a gente precisa, né? Muita força, muito amor. Muita força, muito amor. Eu quero ver um milhão de amigos que vem mais forte poder cantar. Eu quero ver um milhão de amigos que vem mais forte poder cantar. Eu quero ver um milhão de amigos que vem mais forte. Eu quero ver um milhão de amigos que vem mais forte. Valores da Terra. Apoio cultural, palas e imóveis. O seu sonho da casa própria mais próximo de se realizar. No centro de Camboriú, anexo ao posto Irmãos da Estrada. Valores da Terra.